Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu vou falar sobre a GoPro Hero 5. Eu adquiri essa máquina há algum tempo atrás e quero dar a minha opinião para vocês, para você que está pensando em adquirir a GoPro Hero 5 ou alguma das GoPros. É uma máquina que é muito fácil de carregar, então eu que sou fotógrafo carregava um equipamento bem pesado e nas viagens não estava funcionando muito legal. E eu gostei muito da GoPro porque ela tem uns ângulos muito amplos, então você consegue se gravar falando e consegue gravar outras pessoas e ela tem um ângulo bem amplo de visão, então você consegue trabalhar em lugares bem apertados. E uma outra coisa bem legal dela é que ela é pequenininha, então é portátil, você consegue levar para qualquer lugar e uma coisa que eu gostei dela também é que ela é a prova d'água, então a gente conseguiu fazer fotos, filmagens embaixo d'água e eu vou deixar um vídeo para vocês de umas férias que a gente teve e eu usei bastante ela nessas férias e eu não sabia ainda mexer bem nela, então as imagens assim não estão tão boas porque eu não soube extrair o melhor dela, mas já dá para ver que é uma máquina bem massa, bem legal para você levar em viagens, para você subir montanhas, para você ir na praia, piscina e é muito legal que ela é algo intimista, então ela faz as filmagens e parece que você está dentro da cena mesmo, então para quem quer registrar a família também em casa, eu vou deixar o link da GoPro aqui embaixo do AliExpress, que é um site bem confiável e quem tiver interesse vale muito a pena, pessoal. da minha parte assim de fotógrafo e tal, para a minha vida particular, eu gosto muito de ir em cachoeiras e tal, funcionou muito bem e eu aprovei a GoPro Hero 5, eu vou deixar as imagens para vocês verem aí e... e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.